Eu quero começar pela formação do ser humano. Desde os três anos que eu não voltei em casa mais nunca. Eu tenho problemas de depressão desde a infância, nunca foi tratado. Eu não tive nenhuma infância, minha infância passou tão rápido, pareceu com um desenho animado. Eu estava com 15 anos, então eu peguei e saí da casa do meu carro. Aos oito anos de idade, comecei a fumar maconha, comecei a fumar crack, comecei a vender, desandei. Eu estava brigado com a minha família, comecei a me alcoolizar, mas estava usando. Eu me equilibrei cedo e cheguei a pedida de um dos dois anos. Eu usava todos os dois anos. Quando eu comecei a usar o crack, eu só sentia prazer e fumar crack. Aí fazemos uma pergunta a nós mesmos. O que leva uma criança de 10, 11, 12, 13 anos chegar ao ponto de sair de casa pra morar na rua. Antes de ser um drogado, eu como os meus amigos já passando em várias situações. Por exploração. Governo que não deu muita atenção pra gente, não deu aquela educação. Eu ficava assim, toda chuja, todo mundo já falava assim. Aí essa menina é da rua, fica só na rua aí fumando pedra, passa assim nem olhando pra gente. Todo lugar que eu chegar, o povo chefava assim, pega ladrão, pega ladrão. Todo lugar que eu chegar, o povo pensava que ia roubar. Aí a sociedade já é assustada. E também do jeito que a vida, ela publica só cena de terror. A sociedade vai querer uma resposta, mas a resposta é tirar aquele sujeito da visão dos dois. Bater nos caras, espancar, isso aí não vai resolver. Desde que eu nasci, existe tudo isso aí. Entendeu? Violência pra cima, igual a polícia vem agindo aí. Isso aqui não é trabalho de polícia, mano. O cara é dependente, precisa de ajuda, o cara é um doente. E a gente já doeste mais do cara quando se trata aí dessa forma. Quando um cidadão se torna como uma viciada, não é só ele que tá no jogo. É a família inteira. Antes de eu ser usuário, né, eu via pessoas fazendo coisa assim, roubando coisa, né. E eu até criticava, né, isso aí o cara já tem na índole pra roubar, né. Mas aí no fim, quando eu comecei a usar o crack, até eu roubei. Sua consciência sai fora da realidade, né. Mas é muito, é menos de cinco minutos. Então assim, não é um prazer, eu acho que é só a angonia, né. É uma coisa tão rápida. Como você vê, você já passou um ano na rua. Ali, você vai ficar naquela ilusão até te dar um estralo na consciência. Porque mesmo o drogado que tá lá, virando as noites e dias, tem horas que ele dá uns tragos na mente, uns piques de consciência assim. E fala, pô, o que eu tô fazendo com a minha vida? Isso aí, vai pro destino, 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 vai pro destino. Eu acho que eu dormi, né, e sonhei que eu tava indo em direção a uma estrada, assim. Tava a morte ali, né, com a mão estendida. Tinha que ir até a morte pra encontrar a vida aí, né. Eu acordei, assim, aí eu fui direto pra casa. Aí minha mãe já tava daquele jeito, assim, apavorada, né. Ela falou, nós ligamos pro CAPES e eles me deram o endereço aqui do hospital público, assim, interna, por algum 20 dias, 30 dias. Eu não fui atrás de ajuda, eu não tive força. Ajuda que veio atrás de mim, entendeu? O Redução de Danos, ele fazia as abordagens na rodoviária do plano piloto e oferecia o cachorro, fumado pra pedra. E fazendo a propaganda, fume a maconha e deixe o crack. Depois da maconha, fume o cigarro e deixe a maconha. Depois o cara vai acabar deixando o cigarro, porque o cigarro mata e não dá lombra ainda não. O que deu pra mim, e eu já tô há três anos livre, foi o tratamento do CAPES. É o que funcionou, o resto tudo foi amenização, assim, vamos dizer. As pessoas diziam, diminui, pô, evita amizade. Um dia vai sair dessa, mas pra tu sair, tu tem que criar essas estratégias. As pessoas querem achar uma fórmula mágica pro dependente químico. Envolve questões de educação pública, né. O que tá em jogo é a subjetividade do indivíduo, né. Para, às vezes, pensei de desistir. Mas eu tô aí, agora eu tô forte, né, já é diferente. É um processo, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Um dia o dia quem for 때문에 me transformou, hein? Um dia que me transformou, né. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.